Então, hoje nós vivemos um tempo onde os filhos olham para o pai Como ele tem que ser tranquilão, a vibe é outro Não, os pais merecem o devido respeito A palavra nos ensina Filho que respeita e honra pai e mãe tem dias acrescentados sobre a terra Então nós devemos a devida honra ao nosso pai e à nossa mãe Porque quando nós nos honramos, nós estamos honrando Deus, a palavra de Deus E Deus não volta atrás naquilo que diz Então honre o teu pai e a tua mãe, para que se acrescente dias para você Então Deus aqui está mostrando, esse rapaz está mostrando o que nós não devemos fazer Só que esse pai corre ao encontro do filho, ele quebra de novo todo um protocolo Mas por que o pai fez isso? Por que o pai passou por cima da rebeldia do filho? Por que o pai não olhou para a própria dor? Mas o pai ficou focado no filho Porque ele sabia o risco que o filho corria Do que eu estou falando? Acabamos de ler em Deuteronômio Se o filho entra livre da honra do pai, o filho seria apedrejado Ele seria condenado à morte Então o que o pai faz? Eu vou correr ao encontro do meu filho Eu vou beijar meu filho, vou abraçar meu filho, vou proteger meu filho Porque se eu correr, se eu proteger, ele vai ficar livre das pedras As pedras não poderão vir sobre ele Porque eu estou devolvendo a honra para ele É exatamente isso que Jesus fez por mim e por você Ninguém dava nada para nós Aí Jesus foi lá ao nosso encontro Ele nos achou, ele nos encontrou, ele nos beijou Ele nos abraçou, ele nos acolheu Ele nos trouxe para perto Nos transformou e nos trouxe para juntinho dele Nos deu um banho de misericórdia E é por isso que eu e você estamos aqui hoje Porque ele abriu o caminho para mim e para você Ele pagou o preço O diabo não pode cobrar mais nada de nós Porque a cédula foi rasgada por ele E nós somos livres para a honra e para a glória do nosso Deus Altíssimo Então eu e você hoje Somos livres Por Cristo Então esse pai, ele corre mais que depressa E quando ele corre ao encontro desse filho Ele faz Ele faz três coisas maravilhosas Primeiro ele manda tirar a roupa do filho Trocar Mas não é porque o filho estava fedido Não é porque o filho estava sujo Não É porque você pega a melhor veste E você coloca numa pessoa Você coloca a honra moral daquela pessoa Do que eu estou dizendo? Se o filho voltasse e continuasse daquele jeito Quando a sociedade o olhasse Ia dizer, olha aí o filho rebelde Olha aí o filho desviado Olha aí não sei o que Olha não sei o que lá Olha que Mas quando o pai troca a roupa Quem olhar para ele vai ter que dizer assim Olha o pai recebeu de volta Olha o pai amou Olha o pai abençoou Olha o pai transformou Olha ele era daquele jeito Mas olha só como é que ele está agora Transformado, limpo Vestes novas Aleluia Foi isso que Deus fez também por mim e por você Tirou a nossa veste suja Limpou o nosso pecado Nos tirou da lama e do monturo Nos deu um banho de graça, misericórdia Nos cobriu com o sangue dele Nos trouxe para o resgate E hoje nós vivemos o que Livres para a honra e para a glória Do Senhor Jesus Cristo Ele fez isso por nós Depois o pai faz o que Coloca o anel no dedo do filho O que o pai está fazendo Renovando a aliança que tinha sido quebrada Aleluia Eu e você também tivemos essa aliança renovada Como foi que essa aliança renovou? Quando Jesus não se preocupou Nós seríamos leal a ele ou não Ele simplesmente foi na cruz do calvário Se entregou no meu lugar e no teu Pagou o preço E nós estamos aqui por causa dele Depois o que o pai fez pelo filho? Colocou sandália Por quê? Porque naquela época Só os escravos andavam descalços Então o pai fala assim Põe sandália Por quê? Porque ele não é mais escravo Eu e você não somos mais escravos do pecado Eu e você não somos mais escravos do peso que o mundo traz Eu e você não somos mais escravos para que o diabo venha nos acusar Nós fomos limpos e lavados no sangue do cordeiro Então o pai faz o quê? Faz uma grande festa Só que Tem um irmão Tem um irmão E o irmão estava sabendo de Aconteceu A festa estava maravilhosa Creio eu Dá um glória para eu poder beber água Obrigado Aí o filhão está lá Aí ele vem Quando o filho chega Ele só escuta a música O barulho A festa Então ele pergunta Então ele pergunta O que está acontecendo Aí o escravo diz para ele Rapaz Seu irmão voltou Seu irmão está aí Ele quem? É o teu irmão voltou Ele ficou indignado Ele ficou indignado Pronta E vem com essa cara lisa Voltar aqui Só que Ele foi muito do hipócrita Porque O pai Mais uma vez Gente Olha Não dá para explicar Um amor desse Não dá Eu li esse texto Algumas vezes E É que nem eu falei No primeiro culto Você Quanto mais você lê O texto E o que você vai tirando Ele vai ficando maior Tiagão estuda aí Sabe né Tiagão A gente vai estudando Ele vai ficando grande Porque Deus Na sua infinita graça Começa a dar umas coisas Né pastor Quantas páginas Que você já deve ter feito Já deve ter quebrado em três Né pastor Estela E quando ele começa a revelar É um negócio doido Na cabeça da gente E você começa a ouvir Claro Você estuda Você assiste Né tal Você vai aprender Irmão Você começa a tirar Tanta coisa maravilhosa Mas o que eu não consigo E nunca vou conseguir explicar E E olha Dicionário É Filósofo Pode levantar quem for Se tem uma coisa Que nunca vai conseguir Medir e explicar É o amor de Jesus Pelos seus filhos Não dá irmão Não tem explicação pra isso E esse pai É uma representatividade Do amor de Deus Tão grande Pela nossa vida Que esse pai De novo Quebra o protocolo Por que que ele quebra? Porque o pai Lembra que eu falei? Tem uma figura extrema De autoridade Nesse período da história O pai não tinha Obrigação nenhuma De deixar a festa lá E chamar o filho Ele não tinha essa obrigação Se ele dissesse Entra agora É pra entrar e acabou Só que o pai Mais uma vez Quebra o protocolo Sai da festa E vai atrás do filho E quando ele chega lá E fala Meu filho O que que tá acontecendo? Seu irmão voltou Aí é que ele fica nervoso E aí ele começa a falar Ele responde Olha Todos esses anos Eu tenho trabalhado Como um escravo Ao teu serviço E nunca desobedeci As tuas ordens Mas tu nunca me deste Nenhum cabrito Pra festejar Com os meus amigos Ele é muito do cara de pau Porque aqui Aqui nesse trecho O que que ele tá falando Pro pai dele? Me dá reconhecimento Pelo que eu fiz Você não reconhece O que eu faço Aí eu tenho uma pergunta Pro teu e pro meu coração Nós estamos próximos de Deus E fazemos as coisas Porque o amamos Ou por benefício? Porque esse camarada aqui Ele deixa claro na sua fala Ele está perto do pai dele Pelo benefício Porque o pai dele tem dinheiro Nós estamos perto de Deus Por quê? Porque nós o servimos Porque nós somos movidos Porque nós queremos Colocar a mão na obra Porque nós estamos aqui atuantes É por amor a Deus É porque nós entendemos Que o preço que foi pago na cruz O que a gente faz aqui É o mínimo Do que ele merece Porque toda vez que você faz Um algo pra Deus Quando você faz a obra de Deus Você tá dizendo Deus eu te amo tanto Eu entendi tanto teu amor por mim Que enquanto eu estiver aqui Eu quero te servir Seja fazendo o que for Mas eu estou fazendo Porque eu me aproximei do teu amor O teu amor se aproximou de mim O teu amor me conquistou Eu te amo Jesus Não é porque eu quero nada em troca não É porque o maior tesouro O Senhor já me deu Que é um lugar na mesa Lá no céu Eu estou aqui porque eu te amo Eu estou aqui porque eu quero te servir Eu estou aqui porque eu quero dar fruto Eu estou aqui porque eu entendi Que a cruz era pra mim Mas o Senhor me tirou de lá Tomou meu lugar Morreu no meu lugar E eu hoje Senhor Quero devolver esse amor para ti Seja de que forma for Mas eu quero fazer Porque te amo Então você devolve para Deus Porque você entende O processo de amar Então você ama Não podemos mais viver sem Cristo Não podemos andar sem Ele Não somos nada sem Ele Somos vasos de barro E o Senhor quer nos encher do Seu Espírito Santo E quer nos usar E quer nos transformar E quer nos colocar como igreja Forte e determinada Mas uma igreja que entende Que o amor de Jesus É para todos Então ele pega e fala Para o filho Ué filho, entra na festa E o filho começa a julgar o irmão Em algum momento também nós fizemos isso Em algum momento não tem aquele Que se rebele e vai embora? Vai dar um rolê lá no mundo Aí aquele irmãozinho Que era uma bênção aqui na casa de Deus Ele pega e vai Aí a gente fala Puxa vida Olha o irmãozinho Fica embora Só que aí o irmãozinho vai lá na Dá uma voltinha Faz uma bagunça Pronto os negócios lá Mas aqui Nós podemos Deixar De amar a Deus na sua totalidade A gente pode se rebelar E sair Mas o amor de Deus Nunca muda Você pode ir e voltar Ir e voltar Ir e voltar Mas o amor de Deus Permanece E aí Deus Toca no coração Desse irmãozinho Que foi E traz ele de volta Dá um banho de misericórdia A ele Ele se arrepende E ele volta Eu não sei vocês Mas eu também já fui rebelde Já fui dar um rolê E voltei Arrependida A escolha burra que eu fiz Eu Burrice Se aqui é o melhor lugar O melhor caminho O que eu fui fazer lá fora Mas eu tive que ir lá Xeretar Apanhar do mundo Pra entender que aqui É o melhor lugar E aí Esse irmãozinho volta Aí o que a gente fala Hum Deixa eu ver se vai ficar mesmo Vamos ver Acho que é conversa Xiii Isso aí vem Vem aqui na frente Recebe uma oraçãozinha Vem uns dois cutinhos Mas depois ó Pica a mula Só que aí Se esse irmãozinho Está voltando arrependido Aqui é o nosso papel Como igreja Eu e você somos igreja Amém? Somos transformados Por Cristo Amém? Entendemos o que Cristo Quer da igreja Não entendemos? Então a gente pega Esse irmão A gente fica do lado dele A gente cuida dele A gente alimenta ele A gente troca a roupa dele A gente põe um anel de novo nele Coloca a sandalinha de novo nele E diz Irmão Você pode ter escorregado Mas tem uma igreja aqui Pra te receber E essa igreja vai te ajudar A você alcançar O que você precisa alcançar E o que que é? A salvação Então a igreja acolhe A igreja ama E a igreja diz Vamos junto Vamos junto que tem lugar Vamos junto que tem espaço Nós fazemos o papel Como igreja Amamos esse irmão E essa irmã Amamos Amamos De suas escolhas Independente daquilo que ele faz A nossa obrigação Comunidade de igreja É amar Então esse menino se rebela Fica nervosinho E o pai poderia ter Obrigado ele a entrar Mas o pai não fez isso O pai de novo Se coloca na posição E diz Filho Ele estava perdido Filho Corria risco de morrer Mas ele voltou Mas o coração Do jovem Não muda Fica lá Se você Parar pra pensar Você pode ver Que esse texto Ele não se fecha E nós ficamos Na curiosidade Será que ele voltou Entrou ou não entrou Na festa Pode reparar O texto não tem desfecho A gente não sabe Sabe o que eu entendo aqui? O Senhor Respeita A sua decisão Ele respeita Mas ele não deixa De convidar Ele vai convidar Centenas e centenas De vezes Mas ele nunca vai deixar De te convidar Pra você voltar Então fica Um papel aberto Então Jesus Então ele convida Mas o filho não quer O pai volta Pra casa Creio eu E fica lá O mais novo Está festejando E o mais velho Mata O irmão No coração Vamos abrir um aspas aqui Talvez Você tenha matado Alguém dentro Do teu coração também Matado No sentido figurado Você esqueceu Dessa pessoa Pode ser um parente Que te feriu Pode ser um amigo Alguém que no teu coração Você eliminou E você disse assim Eu não quero mais conversar Com essa pessoa Eu eliminei essa pessoa Eu não quero saber mais Que ela existe Mas o Senhor Está dizendo pra você É tempo de você Perdoar Quem é que Te vai perdoar É tempo de você Procurar essa pessoa E resolver isso De uma vez E liberar O que tiver Que ser liberado Não mate Uma pessoa No seu coração E tem um desafio Pra você Se você lembrar De alguém Se Deus Trouxer alguém A sua mente Vá atrás Dessa pessoa Essa semana Seja igreja Seja o evangelho Na vida Dessa pessoa E o que é o evangelho É perdão É graça É misericórdia É acolhimento É verdade Então quando você Vai atrás de alguém Você está dizendo Eu entendo O meu papel Eu sou igreja E como igreja Eu sou representante Do meu Senhor Na terra E eu vou levar Esse amor Pra quem quer que seja Você passa por cima Do seu orgulho Você passa por cima Da sua ira Você passa por cima De tudo Passa inclusive Por cima da dor Que essa pessoa Te causou Mas você vai Atrás dela Por quê Porque você entende Que ela é preciosa Para Jesus Assim como você Também é precioso E preciosa Pra Jesus Assim como Jesus Não olhou pro teu erro Não olhou pro teu pecado Não se limitou Por causa das suas Más escolhas Mas foi na cruz do calvário Pagado o preço Por você Você como igreja Vai levar Esse evangelho adiante E vai resgatar Pessoas pra Jesus Aí você vê Que o texto Olha que interessante Todas essas parábolas Elas foram contadas Quando Jesus Estava numa casa Pregando pra pecadores E do lado de fora Estavam os fariseus Só murmurando Falando mal Oh raça terrível Sempre tem aqueles Que gostam de ficar falando Que não deve né Por que não fica de boca fechada Mas estavam lá os fariseus Criticando Porque Jesus Estava no meio de pecadores Fariseu aqui também Era o irmão Mais velho Hipócrita Estava com a herança Do lado de fora Todo rebeldezinho Acusando o irmão Se fazendo de lindo Mas quem de verdade Sentiu arrependimento Foi o mais jovem Foi o que foi pra fora Mas ele entendeu Que ele precisava se arrepender E voltar Pra onde nunca deveria ter saído Que era pro seio da família Que era pra casa do pai E se você vê Nesses três exemplos Que Jesus dá Os fariseus Eles eram muito protetores Da lei Religiosinhos Então eles criticavam Porque eram pecadores Só que pra eles Qual era a vantagem De continuar tendo pecador Irmão Isso olha No primeiro eu não lembrei Mas agora lembrei no segundo Jesus Quando vem Quando vem Pra nós Pecadores Ele tá quebrando As pernas dos fariseus Sabe por quê? Porque Jesus Vem pra dizer assim Vocês são livres Vocês não são presos A essa coisa Que eles Eles precisavam De pecadores Por quê? Porque eles eram Metidos a santinhos Só que eles colocavam Um jugo No ombro do povo Que às vezes Nem eles mesmos Cumpriam Mas eles queriam Que tivesse lá Configuração Por quê? Não Porque nós Somos conservadores Da lei Nós obedecemos Nós levamos a sério Só que dentro do coração Tava tudo podre Como é que Tem aquele ditado Que é Por fora Bela viola Mas por dentro Pão bolorento Mas as pessoas Que estavam do lado De Jesus Estavam com o coração Embolorado Mas quando conheceram A palavra O coração ganhou vida Saiu o bolor Saiu a sujeira Entrou a graça Entrou a misericórdia Entrou o amor De Cristo Então o coração Não era mais sujo Batia feito um louco Porque Jesus Estava no meio deles Como está hoje No nosso meio Como hoje O Espírito Santo Atua Na minha vida Na tua vida Nos levando Como igreja Para que sejamos luz No meio da escuridão Para darmos pão Para quem tem fome Para oferencemos água Para quem tem sede Esse é o papel Eu e você Como igreja Então Se você olhar Olha só que legal Na primeira parábola Jesus fala A respeito da ovelha A ovelha Estava perdida A ovelha sabe Que está perdida? Sabe Todo animalzinho Tem Esse instinto Ele sabe Que ele está perdidinho Só que ele estava perdido Aonde? Me ajuda Onde que a ovelha Se perdeu? No campo Do lado De fora Ok A moça Da dracma Perdida Aonde a dracma Se perdeu? Dentro? Então nós temos Uma ovelhinha Do lado de E temos Uma dracma Aí nós temos A parábola De dois Um perdido E o outro Dentro O que que eu quero Dizer com isso? As vezes Nós podemos Estar perdido Até dentro De casa Até aqui Nós podemos Estar perdidos E o que está Do lado de fora Está querendo voltar E também É ovelhinha E que está Aqui no nosso meio Então Jesus Mostrou pra nós Com esse exemplo Que o mais velho Não compreendeu A graça Que estava sendo Colocada Naquela casa Aquele dia Sabe o que que eu estou Dizendo? Eu e você Somos privilegiados Quando nós Nos arrependemos Houve festa No céu Eu se fosse você Eu ficava mais feliz Quando eu e você Nos arrependemos Teve festa No céu Porque a Bíblia Diz que há festa No céu Quando um pecador Se arrepende Isso é maravilhoso Irmão Isso é amor Demais E o pai Quando recebe E abraça E dá um beijo O pai Livrou Aquele jovem De uma condenação Ele livrou Aquele jovem De pedradas Ele passou Por cima De tudo Só por causa Do amor Do amor Que ele sentia Isso aconteceu Comigo E com você Esse amor Incalculável Chegou no meu coração E no teu coração Esse amor Nos conquistou Esse amor Nos fez aparecer No meio De multidões E o pai Foi lá Nos buscar Com a sua infinita Graça e misericórdia Mesmo as vezes Nós o resistindo Ele continuou Eu não sei Que valor Que você tem dado Esse amor Eu não sei O que você está Disposto A fazer Por esse amor Mas as vezes Nós que estamos Aqui na casa E perdidos Dentro da casa Perdemos a noção Da imensidão E da profundidade Desse amor E muitas das vezes Nos rebelamos Não queremos Servir As vezes Não quer abrir mão Disso ou daquilo As vezes Fazemos por fazer Porque tem que cumprir Protocolo As vezes Nós temos que Sacrificar um pouquinho Do nosso tempo A gente já fica Meio bravo Jesus Caminhava Horas E horas Mesmo com sono E com fome Quase não dormia Por minha causa E por sua causa Você sabe porque Que essa mensagem Chegou até nós? Porque homens De coragem E mulheres De coragem E pessoas Que entenderam O papel De igreja Não deixaram Que essa mensagem Se perdesse E entenderam Que não importasse O que elas fizeram Ou abrissem mão Elas jamais Poderiam pagar A Cristo Esse tamanho E gigante Amor O Senhor O Senhor O Senhor convida A mim E a você Para amarmos O evangelho Dade Para nos entregarmos E sermos igreja Para o nosso bairro Para a nossa nação Para o nosso estado Para o nosso vizinho Para a nossa família Nós somos a carta E as pessoas Precisam nos ler Nós somos Os enviados Do evangelho Somos a igreja Para essa nação Eu e você Temos um papel Fundamental E o que é isso Lau? É você ser o amor De Deus No lugar que você Precisa ser Amor de Deus É você entregar O que você Precisa entregar É você mostrar O que você aprendeu É você amar Quem te odeia É você dar A outra Para quem te bateu Na outra É você imitar A Cristo É você entender O amor de Cristo E é você ser O representante De Cristo Na terra Por quê? Porque você está Entendendo hoje Que o amor Dele É maior Do que qualquer coisa Que você possa Vira sentir Cristo é maior Do que a tua dor Cristo é maior Do que a tua luta Cristo é maior Por quê? Porque você está Caminhando para a vitória Você está caminhando Para o céu Então pode vir a dor Pode vir o que for Mas você entende Que você é igreja Que você tem um recado Que precisa ser entregue Então o Senhor Colocará Pessoas no teu caminho No meu caminho Para que lá? Para entender O que o amor de Deus Pode fazer Da mesma maneira Que Jesus te transformou Da mesma maneira Que Ele coloca pão Na tua mesa Da mesma forma Que Ele protege Teus filhos Que Ele guarda A tua entrada A tua saída Que Ele mexe Com as tuas finanças Que Ele cuida De tudo que você tem É esse amor Que vai chamar A atenção das pessoas E você vai dizer Da onde você Te transformou tudo isso? Eu te digo Eu aceitei Jesus Como o único e suficiente E Ele entrou na minha vida Transformou tudo E hoje eu ando Para a mais maravilhosa luz Como é essa? É a luz de Jesus No caminho É a luz de Jesus Na resposta Ah, mas para onde você está indo? Eu estou indo Em busca da minha salvação E se você quiser vir comigo Pode vir Eu vou estender a mão para você Eu vou andar com você Eu vou discipular você E juntos vamos morar no céu Porque quem pagou o preço Está procurando pessoas Para que, Lau? Para levar a igreja Onde eu e você estivermos Então eu e você Somos a boca da igreja O pé da igreja A mão da igreja Ah, mas eu estou sem a Bíblia na mão Não interessa Quando as pessoas olharem para você Você será a própria palavra Do que eu estou dizendo? Jesus vai colocar palavras na sua boca Jesus vai fazer você lembrar E você será a luz Onde tiver trevas Aleluia Glórias a Deus Bendito é o nome do Senhor Santo é o Cordeiro Que tira o pecado do mundo Eu e você Somos a igreja viva Amém, queridos Só os loucos por Jesus Que essa é a igreja Se coloque de pé, por favor Às vezes você pergunta assim Por que as pessoas Tanto me procuram Para pedir conselho? Eu não tenho condição Nenhum de dar conselho Para ninguém Estou todo torto Toda torta Por que as pessoas Me procuram tanto? Porque a luz Que está em você Não se apaga Você pode estar Até um pouco desanimado Oh Jesus Pastor, pode passar Só um pouquinho Aleluia 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 Oh Glória Você pode estar Até um pouquinho Desanimado Você pode até Estar um pouquinho Apagadinho Mesmo assim As pessoas ainda Te procuram Para pedir conselho Você fala Mas o que te acha isso? Eu não estou Num dia muito bom Não estou muito legal A pessoa vem aqui Procurar conselho comigo Mas eu nem estou bem Tudo bem que a pessoa Não sabe Mas é porque Quando ela te vê Ela não vê você Ela vê quem te sustenta Então ela vê Cristo Porque ela está procurando Ela está com muita sede Então não dá para te enxergar Mesmo falhando Mesmo lutando com tudo certinho Orando como deve Jejuando como deve Mas é porque O amor de Deus Por nós Pastor Estela Não sai O amor fica Não é que eu estou dizendo Que você pode levar a vida De qualquer jeito Não é isso Mas é que o amor De Deus Nos faz assim E quando nós temos Essas experiências A gente entende Que precisa buscar Deus um pouco mais Porque Deus quer nos usar Como instrumento Para outros Então se hoje Você está sentindo assim Um pouquinho frágil Um pouquinho batido Talvez até um pouco desanimado Ei Jesus manda dizer para você Renove o meu amor No teu coração E na tua mente Porque o meu amor Ainda é o mesmo E o meu amor Não depende dos teus acertos O meu amor Não depende dos teus fracassos O meu amor É maior do que a tua dor É maior do que o teu sofrimento É maior do que os teus obstáculos É maior do que tudo E o meu amor Será suficiente Para resgatar você De onde você estiver Porque eu cuido daqueles Que são meus Então você que está nos assistindo agora Entenda Você é muito precioso E preciosa E você pode ir para onde você quiser Não tem jeito Você vai ter que voltar Porque o amor de Cristo Não vai sair de você Ele vai permanecer Por quê? Porque quem te encontrou Te ama de verdade Ele não está interessado No que você pode dar Ele está interessado No que Ele pode te dar E o que Ele pode te dar? A salvação e vida eterna Então retorna Volta rapidinho Porque existe amor para você E a casa é essa Amém? Hoje é maravilha Ah maravilhoso Cordeiro Santo Fiel Maravilhoso Pai da eternidade Príncipe da paz Alfa Ômega Santo Aquele que reina Aquele que vive Aquele que é eterno Aquele que Todo poder Todo poder foi feito para Ele No céu, na terra Ninguém é maior Ninguém é melhor Por quê? Porque Ele é o início Ele é o meio Ele é o fim Ele é tudo Ele é o nosso motivo De levantar da cama Ele é o motivo De adoração Ele é o motivo De nós passarmos por cima Das nossas dúvidas E continuar seguindo Continuar seguindo Persista Bate, bate, bate Por quê? Porque diz que se você bater Ele abre E você entra E você entra E você ceia com Ele E Ele com você Aleluia Oh, glória Oh, maravilhoso Ai, irmão Com vontade de sair correndo Aqui, coisa doida Ai, irmão Adora Ele de verdade Se vai dar um aleluia Dá de verdade Se vai glorificar Glorifica de verdade Se vai jogar tua mão Para o alto E dizer Eu me rendo Eu me rendo Se renda de verdade Essa igreja Tem um grande propósito Muitos por aí Pregam falsos evangelhos Viu? Facilidade Carro, casa Né, pastor? Aqui, então Aqui é arrependimento E se não se arrepender Não vai não, viu? Tem que se arrepender Entender que é pecador Porque quando somos pecadores Nós entendemos O tamanho da graça Deixa eu parar Deus, obrigado Por essa palavra Que haja cura Libertação E restauração Na vida dos teus filhos Que em nome de Jesus Nós entendamos de verdade Qual é o nosso papel Como igreja Que nós possamos, Senhor Ser realmente representantes Do Senhor aqui Que venhamos a fazer A tua vontade Para que seja feito Senhor Jesus O que nós precisamos fazer Que é atrair pessoas Que é trazer pessoas Que é ganharmos vida Para o Senhor Que nós venhamos a dar frutos E que esses frutos Permaneçam Porque o que nós queremos, Senhor É dar honra A quem tem honra É trazer o pecador Para a tua vontade É o Senhor Dar um banho de misericórdia Nele E que nós possamos Fazer uma grande festa Por cada pecador Que se arrepende Nós declaramos Que a igreja Batista Morada Será um celeiro De pessoas restauradas Nós declaramos Que a igreja Batista Morada Será um grande celeiro De pastores Ministros Missionários Missionárias Nós declaramos, Senhor Nós declaramos Que este lugar Será um lugar Onde as pessoas Vão conhecer o Evangelho Vão se arrepender E vão amar Jesus Acima de tudo E acima de todos E nós declaramos Que todos aqueles Que vierem servir A esta casa Serão duplamente Abençoados Serão duplamente Abençoados Não porque merecem Mas porque entenderam O chamado da graça Porque entenderam Que são servos Porque entenderam Que amar a Jesus É servir E servir Com alegria E se você É um bom servo Comece a jogar A mão pra cima E dá palmas Pra Jesus Ah, dá glória Pra Jesus Porque você entende Que você É um servo Da graça De Deus